Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga nação colorada, vamos pra resenha, evitando a fadiga, evitando o estresse, vamos falar sobre o Internacional. O Inter divulgou os bastidores da vitória diante do Santos por 7x1 no estádio Beira Rio. Vou mostrar aqui alguns trechos, o que o D é a palavra dele, o que ele pediu pros jogadores e o que ele quer nesta reta final. Tem o Magrão, uma fala muito forte do Magrão, achei muito interessante, separei pra vocês aqui, mas tem coisa que o vídeo não mostra. Aliás, tem coisa que tá ali no vídeo, mas que talvez não esteja dito no vídeo, mas eu vou contar pra vocês o que é. E a gente não pode abrir mão disso pra 2024. E é por isso que, bom, eu vou falar sobre isso, tá? A partir de agora, neste conteúdo que tem a força de supermercados Vieser em Canoas, meu amigo, tá abrindo a semana, tá abrindo a semana. Olha aqui, ó. Vamos lá fazer o rancho do mês, o que tá faltando pra reta final do mês. Preço bom, qualidade, atendimento e super desconto pra você que baixar aqui embaixo. Aqui no primeiro comentário fixado, o Clube Vieser. É o clube de vantagens do Vieser, da rede de supermercado do Vieser em Canoas e agora em Esteio também e daqui a pouco, calma, segura, segura que daqui a pouco o pessoal vai divulgar. Baixa agora, dá uma moral pro Vaga, baixa o Clube Vieser, tá aqui embaixo, no link no primeiro comentário fixado. Tu vai na hora de pagar, vai pagar com ele, com o Clube Vieser. E aí tu vai receber descontos, por incrível que pareça. Tem preço mais baixo do que já tá na prateleira. Tem que ser com o Clube Vieser, o açougue deles é fantástico pra sua, pro seu almoço do dia a dia, com carne extremamente saborosa e qualificada e pro teu churrasco do final de semana, Vieser Supermercados na parceria com o Vaga. Baixa o Clube Vieser aqui embaixo. Bom, é muito legal sempre os bastidores. Eu defendo que sempre quando tem uma vitória relevante, vale o conteúdo. Vale o conteúdo. Qualquer vitória de jogo de campeonato gaúcho, cara, daí não é legal, entendeu? Acho que não é legal fazer se não cai na vala comum. É o que eu penso. Uma vitória como essa contra o Santos, até eu peguei pra assistir. Eu acho o conteúdo muito longo. O Theo assiste todos. O Theo assiste todos. Mas uma vitória contra o Santos de 7x1, vale ver porque é muito legal, muito bem produzido. É muito bem produzido. E tem algumas informações ali. Algumas informações que são colocadas e que são expostas e outras informações que a gente tira fazendo leituras. fazendo leituras. Bom, deixa eu começar mostrando um trecho de Eduardo Kulder. antes do jogo. Fala Kulder. Palavra forte do técnico do Internacional. Mas forte foi Magrão. Olha o que disse o Magrão. Jogo assim, é igual Bienal, é igual decisão. Tenha a chance. Mata. Pisa. Não vão deixar passar. Gente, é esse o espírito. É assim que tem que entrar agora na reta final do Campeonato Brasileiro. Em casa, no Beira Rio, com o nosso apoio, mas fora de casa também. Fora de casa. E pra mim, esse jogo contra o Vasco, ele é emblemático. Porque depois nós temos dois jogos, com todo respeito contra Curitiba e América, que é pra golear. Não é nem pra fazer vitória. É pra golear. Igual foi contra o Santos. Mas esse jogo contra o Vasco, ele é um jogo emblemático. Tá? Que a gente precisa vencer. Vamos ouvir o Kulder aí. O que ele falou depois do jogo. Olha aí. Deu gosto ver jogado o Timmy. É o que sabemos que podemos fazer. Sempre estamos cobrando o que precisamos. Já o quinta, necesitamos ganhar fora. Troncar os números que temos fora. E assim, como falamos, como venimos falando na semana. Jogo a jogo. Jogo a jogo. Se terminou este. Disfrute de hoje. Amanhã. É o Vasco na cabeça. Três pontos mais que precisamos. Estamos? Esse tem que ser o espírito pra reta final. Gente, ao olhar o conteúdo, é nítido que o grupo de jogadores comprou a ideia de Eduardo Kulder. E esse é o assunto principal deste meu vídeo. Os jogadores estão com o Kulder. Compraram um projeto. Compraram um projeto. Que no meio do caminho, ele sofreu um duro golpe. Um duro golpe, que foi a eliminação pro Fluminense. Na Libertadores da América. E ainda assim, ainda assim, os jogadores estão ao lado do treinador. Me parece, gente. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Que, além de entenderem o que ele tá pedindo. Que é a ideia de jogo dele. Eles também compraram o dia a dia do treinamento. Que é a corda esticada. E pra mim tá no ar uma questão. Que é... Estamos jogando pelo professor. Estamos lutando pelo treinador. Cara, isso... Eu fiquei com essa nítida sensação. De que tem algo aí que os jogadores estão fazendo pelo Eduardo Kulder. A partir daí... A partir daí... E eu sempre tento evitar a polêmica da eleição aqui. E me parece que a situação é confortável. Porque os dois candidatos querem Eduardo Kulder. Então, tem gente que consegue, né? Enxergar um problema nessa situação... Nesta opinião sobre o Eduardo Kulder. Mas, enfim. Cada um com seus problemas. Com o perdão da redundância. O Inter não pode perder isso. O Inter não pode perder um treinador. Tô falando em 2024, tá? Um treinador. Que... É sério. É honesto. E que trabalha demais. Olhem pro lado aí. Ele trabalha... Demais. E mantém a corda esticada. Pra quem faz isso... Ter o grupo de jogadores na mão é muito difícil. É muito difícil. Porque o jogador, ele não gosta muito de... De ter que trabalhar bastante no dia a dia. Essa que é a grande verdade. Só que os jogadores do Inter compraram essa ideia. Como é que tu vai romper com isso pro ano que vem? Gente, o técnico do Internacional tem que ser Eduardo Kulder. E a cada dia eu fico mais convencido disso. Eu gravei um vídeo semana passada que eu queria... Eu preciso... Eu preciso ver o que vai acontecer até o final do ano. Mas eu... Eu tô sendo convencido pelo trabalho, pela postura e pela resposta que os jogadores estão dando. O Inter não pode quebrar isso. O Inter não pode quebrar isso pra 2024. As grandes conquistas, elas vão ficar mais próximas se a gente tiver uma ideia, um projeto, um trabalho que tenha sequência. De novo, tô falando sobre comissão técnica. Exclusivamente sobre isso. E sobre um grupo de jogadores que estará com essa comissão técnica. Porque o Inter terá praticamente 90% do elenco que joga hoje à disposição no ano que vem. Pensem. Obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau, tchau.